Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de alguns problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em todo caso, desejamos determinar o valor da medida que está sendo representada por uma letra. Neste primeiro caso, temos aqui um triângulo retângulo. Observe que, em oposição ao ângulo de 90 graus, temos um lado cuja medida é 34 centímetros. Este é o maior lado e corresponde à hipotenusa. Os outros dois menores a gente chama de catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, portanto, 34² é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, neste caso, 34² é igual à soma de 16² com A². 34² é o mesmo que 34 vezes 34. Basta multiplicar para determinar o resultado. Fazendo a continha, vemos que 34 vezes 34 é 1.156. Vamos anotar. Aqui está. Isto deve ser igual à soma de 16² com A². Deixe-me apagar esta continha aqui. Para calcular 16², isto é o mesmo que 16 vezes 16. Fazendo a continha, vemos que 16 vezes 16 é 256. Eu vou anotar bem aqui. A 256 ainda devo adicionar A². Deixe-me apagar esta continha aqui. Para continuar de maneira que a gente determine o valor de A, eu quero que ele fique sozinho de um dos lados da igualdade. Então, eu vou eliminar este 256 que aparece aqui do lado direito da igualdade. Para tanto, eu vou subtrair 256 unidades dos dois lados desta igualdade. Do lado esquerdo, ficaremos com 1.156 menos 256. Fazendo esta continha, vemos que o resultado é 900. É com isso que a gente vai ficar aqui do lado esquerdo da igualdade. Aqui está. Agora, do lado direito, como estamos subtraindo 256 unidades, vai sobrar apenas o A². Beleza! Deixe-me apagar esta continha aqui e vamos em frente. 900 é igual a A²? Então, A² é igual a 900. A corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. A² é o mesmo que A vezes A. Em outras palavras, para determinar A aqui, temos que determinar um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 900. Um número positivo que satisfaz esta propriedade. Só existe um número assim. É o número 30. 30 vezes 30 é igual a 900. Podemos concluir dizendo que A é igual a 30 centímetros. A medida deste lado aqui corresponde a 30 centímetros. Por um momento, eu vou apagar este exercício aqui. No final, nós retornamos a ele. Por enquanto, agora, vamos trabalhar aqui com o item B. Mais uma vez, temos aqui um triângulo retângulo. Observamos aqui a presença do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, temos o maior lado do triângulo retângulo, que, neste caso, tem a sua medida representada por X. Este lado é a hipotenusa. Os outros dois lados menores correspondem aos catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, X², é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo esta equação, nós determinamos o valor de X. Isto é, a medida que corresponde à hipotenusa deste triângulo retângulo. Vamos lá! Por enquanto, vou apenas repetir o que temos aqui do lado esquerdo da igualdade. 15² é o mesmo que 15 vezes 15. Fazendo a continha, você vê que 15 vezes 15 é 225. É isso que eu vou escrever bem aqui. Em seguida, devemos adicionar 36². Isto é, o resultado de 36 vezes 36. Fazendo a continha com calma, você observa que o resultado é 1296. É isso que eu vou escrever bem aqui. O que nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou manter. Meu próximo passo será realizar esta adição. 225 mais 1296. Quanto que dá? 225 mais 1296 dá 1521. X corresponde a um número positivo, pois corresponde à medida de um lado de um triângulo. Além disso, x², isto é, x vezes x, dá 1521. Isso significa, já que x é um número positivo, x corresponde à raiz quadrada de 1521. Precisamos determinar o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê com o resultado 1521. Deixe-me apagar essas continhas aqui. Você viu que 36 vezes 36 dá só 1296. Eu quero um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 1521. Então, esse número deve ser maior do que 36. Como 1521 termina em 1, surge a ideia de testar o número 39. Como 9 vezes 9 é 81, que termina em 1, então 39 vezes 39 também termina em 1. 9 vezes 9 é 81, fica 1 aqui, vem 8 para cá. 9 vezes 3 é 27, 27 mais 8 dá 35. Aqui está. 3 vezes 9 é 27, eu deixo o 7 bem aqui, e vem o 2 para cá. 3 vezes 3 é 9, 9 mais 2 é igual a 11. Aqui está. Aí é só realizar uma adição. Aqui temos apenas o 1. Aqui, 5 mais 7 é 12, fica 2 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5. E aqui temos apenas o 1. Nossa, professor, 39 vezes 39 é mesmo 1521. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1521, é o número 39. Podemos, então, concluir que, neste caso, x vale 39. 39 o quê? Centímetros. Muito bem. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com a carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver esse item C. Dado esse triângulo retângulo, determine o valor da medida que está sendo representada por y. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.